O candidato do PT ao governo do Estado de São Paulo, Fernando Haddad, foi sabatinado hoje por jornalistas de todas as afiliadas do SBT do Estado. A entrevista foi transmitida para 473 cidades do interior do Estado de São Paulo. O Eduardo Barazal representou a TV Sorocaba SBT. Vamos ver como é que foi? O programa teve meia hora de duração e foi apresentado pelo âncora do SBT Brasil, Marcelo Torres. Diferente de outras sabatinas, o candidato pôde falar especificamente de assuntos de cada região do Estado. É a primeira vez que o SBT faz um evento desse tipo. Eduardo Barazal, diretor de jornalismo da TV Sorocaba SBT, questionou o Fernando Haddad sobre a possível realização da Marcha da Maconha em Sorocaba. Muita gente entende que a marcha para a maconha é uma apologia às drogas. Uma coisa seria a apologia às drogas, a outra coisa seria o estudo medicinal da canábis para enfermidades. Enfim, o que o senhor pensa a respeito disso? O crime de apologia às drogas é previsto no Código Penal. E aí cabe ao Ministério Público local julgar se está havendo apologia, se está havendo infiltração do tráfico para promover demanda por drogas ou se não, se é uma manifestação que não se caracteriza por apologia. Depois da entrevista, Haddad falou sobre a importância de uma sabatina voltada ao público do interior. Eu acho excepcional, perguntas objetivas, todas pertinentes, procurei dar respostas bastante objetivas também para que o povo do interior do estado, da capital, pudesse saber exatamente o que nós pretendemos fazer se ganharmos as eleições e recomendo que esse tipo de formato se repita, porque eu acho que é o respeito ao eleitor e ao cidadão paulista. Dificilmente a gente vê os candidatos falando sobre especificidades de cada município, e vocês trouxeram isso para esse debate, para essa sabatina. Então eu acho que foi uma sabatina diferente, por isso ela foi importante para a eleição. O candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas, ainda não respondeu ao convite para participar da sabatina com emissoras do SBT do interior e do litoral de São Paulo. Já que a gente falou aí do Haddad, vamos ver o que o Tarcísio de Freitas fez, vamos saber como é que foi a agenda dele de hoje. Ele acompanhou Jair Bolsonaro em visita na cidade de São Paulo, participou de reunião com prefeitos e vereadores e concedeu entrevista às jornalistas.